E aí Essa é a competição. Cadê a foto aí? Vamos mostrar o que vai acontecer. Olha aí, a competição vai acontecer neste sábado, dia 30, em homenagem ao mês das mulheres, muchachos. Segundo torneio de futebol feminino lá na sede da ABB, a partir das 8 horas da manhã. Serão quatro equipes. Quatro equipes teremos lá sorteio de brindes para a galera que for lá participar e premiação para as equipes. A ABB São Luís foi a campeã da primeira edição no ano passado. Ia lá no campo sintético. A ABB já está lá tudo assim, né? Já treinou alguma equipe feminina, muchachos? Não. Não? Não. Beato, meu irmão, sim. O garoto tem essa paciência toda. O que ele falava? É. Não, é... Há pouco tempo teve uma polêmica aí, né? Da garotinha que não estava impedida de jogar, depois acabou sendo liberada para jogar no meio dos meninos. Maria Clara. A Maria Clara. E o futebol feminino maranhense, ele tem que evoluir, evoluir muito. Nós sabemos que tem pessoas trabalhando nesse sentido, mas ainda é muito pequena a participação de mulheres no futebol. Principalmente no começo, com 7, 8, 10 anos, né, Ramindinho? É. Não tem uma escolinha específica para as meninas. Então, por isso que a Maria Clara joga no meio dos meninos. Mas é uma competição importante, interessante. E quem puder prestigiar, que vai lá na ABB, prestigiar as meninas. Não tem agora no regulamento da Libertadores, desses times que vão participar, tem que ter um time feminino agora? Aí, dos times profissionais, vão ter que ter um time também feminino. Isso é o que faz, para poder fazer crescer o... Fazer crescer. Aqui, no campeonato feminino, tem os abenegados, né, um ou outro lá, que consegue colocar. Mas aí não tem estrutura, né? E é importante que a federação, que os empresários vejam para poder fazer crescer. O problema é que nós só esperamos e só torcemos pelos dos outros, sucesso dos outros. Nós não conseguimos criar nada, não conseguimos colocar nada em ação. Porque tudo para o maranhense é difícil. É porque o maranhense é acomodado mesmo. Porque daqui a pouco o ACBF também vai fazer a mesma coisa. Os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro vão ter que colocar um time feminino também para realizar o campeonato. Já tem o Corinthians, ontem o Corinthians jogou com o Internacional. Já grandes times participando dessa competição, a competição nacional. Olha, bateu aquela fome, você já sabe. Nessa hora, bate a fome, é hora da Pizzaria de la Costa, deixa aí. É a melhor pizza da ilha, são 18 anos no mercado. E quando uma empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento. São mais de 20 sabores de pizzas, com bordas recheadas, todas assadas no forno a lenha, que é o diferencial da Pizzaria de la Costa. Além de pizzas espaguete, lasanhas, tira gosto, aquele danone gelado, uma ótima carta de vinho. E tem mais, tem aquele playground para a sua criança ficar brincando, enquanto você degusta uma excelente pizza. E aos finais de semana, aquela música ao vivo. Tudo isso bem localizado e pertinho de você, ali na Avenida Daniel de Latouche, no Parque Xalão. Naquele poço de gasolina ali ao lado da Chopana. É, Pizzaria de la Costa, a melhor pizza da ilha. E o cara não pode nem dançar, que está com o dedo quebrado. Foi correr no ônibus lá, daquele jeito, né? Daquele jeito, tropeçou, quebrou o dedo, Juninho Guará. Eu não vou dizer o nome, não, só vou entregar. Não mexe com o Juninho Guará, que ele não está bem. Não está? Hoje eu só dei bom dia para ele, ele já... Eu conheço, conheço quando a fera está... É? É... Bom, ontem era um tiatinho que estava vazando pelo pito, hoje o garoto novo está ali com o dedo no fachado. Dedo no fachado. Dedo no fachado. Ó, vamos, agora é a vez do torcedor, vamos lá. Boa tarde, meu caro Gil Porto. Boa tarde a você, ao Raimundinho, muchacho e ao Dejaí. Parabéns pelo programa, maravilhoso programa de esporte, show de bola. Estou assistindo todos os dias e estou muito feliz com as informações. Papão pode estar fora da Copa do Nordeste, do Brasil, mas do campeonato maranhense não. Papão será bicampeão. Um grande abraço do Anjoram, o anjo amigo do rádio. Boa tarde, amigo do Esporte Guará. Aqui é o Bruno Donil. A minha pergunta vai para os três. É verdade que o Cláudio Pereira conversou com o Neymar e pediu ajuda, patrocínio para o Motoclube? Um abraço aí, boa tarde. Está perguntando se está pedindo ajuda para Neymar, para o Motoclube? Neymar não vai ajudar. Neymar? Como é o nome dele? Kleber Pereira? Aí, Kleber Pereira. Ah, é porque o Kleber Pereira... Você está perguntando se o Kleber Pereira pediu ajuda para Neymar. Pediu, pediu. Neymar vai ajudar. Espera aí. É, espera treitado. É, rapaz. É a hora, ó. Vai lá, Alô do Deja. Roda a vinheta aí. Alô do Deja. É, Neymar. Pelo amor de Deus. Um abraço. Eu vou mandar uma louca para Neymar. É, Neymar. Você que está em Paris aí, vamos ajudar o papão. É, ajudar o papão, o Motoclube. Será que ele está em Paris? Imperatriz. Vamos ajudar. O futebol, mano, é esse, Neymar? Agora, brincadeira. É o lugar do planeta por aí. Brincadeira à parte. Quero mandar um abraço. Coloca a foto aí, se tiver. Coloca, por favor. Quero mandar um abraço para a minha amiga Laene, que é da La Cakes. Olha, está chegando a Páscoa. Se você quiser ovo de Páscoa, bombons, bolos, é só ligar no 985-33-8490. A Laene, ela faz esse tipo de trabalho sensacional, Raimundinho. Show de bola. Inclusive, vai mandar para a gente aqui, para nós três aqui do Esporte Guará, a minha amiga Cristina, palmeirense, lá do alto do Turu, está feliz da vida que o Palmeiras passou para a semifinal do Campeonato Paulista. Beijo para ti, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você assistiu o jogo do Palmeiras onde, Deja? Eu assisti o jogo do Palmeiras em casa, Gilporto, não me complica, Gilporto. Eu estava de verde aí. Pode mudar a foto. Ah, vocês gostaram, né, da Cristina? Ó, se vocês quiserem encontrar a Cristina, dia do jogo do Palmeiras, às vezes ela assiste ali na sede da Mancha Verde, ali na entrada do Parque Vitória, né, Raimundinho? Isso. Tem mais foto? Passa, rapaz. O pessoal gostou. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, né? Engatou. É. E mandar um abraço também para a minha amiga Eliane, ela que é professora do Parque Shalom, que está assistindo também o Esporte Guará, beijo para ti, obrigado pelo carinho, pela audiência e quero mandar um abraço especial para o meu amigo Juninho Guará. Ele veio com o dedo machucado, mas ele veio. Tá bom, Juninho? Beijo. Tu sabe que você mora no meu coração, beleza? É um homem dedicado. É um homem dedicado. E para... Ah, para digníssimo... De novo? De novo? Rapaz, tira, tira, menina daí, rapaz, vocês são demais. E para digníssima namorada de Juninho Guará, Ana Paula, que também está assistindo a gente, Raimundinho. Arrumou o sapato? Convidou para a gente almoçar lá na cidade operária. Show de bola, rapaz, show de bola. E aproveitar e mandar um abraço todo especial, né, a Paulo da ML Veículos, né, que tem seu filho Valdívia, que foi lá no CFC, centro de formação de craques, estão ligadíssimos conosco, Paulo, amanhã vamos passar aí para a cidade... Se escolheu passante? É, futuro, né, a audiência é aqui, papai, tem que mostrar a empresa é aqui, né, visibilidade é aqui. Então, Paulo, da ML Veículos, um abração, vamos passar aí para fazer a resenha. Tá bom, valeu, tchau, vem aí o Everton Brassalli no VDR, valeu, tchau, amanhã a gente volta, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.